O Pereira é membro do Comitê Central do PAIGC e integra a equipa de juristas que interpôs um recurso no Supremo Tribunal, contestando o resultado das eleições presidenciais. É convidado deste jornal. Muito boa noite, doutor. Obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite. O PAIGC considera que está em curso um golpe de Estado na Guiné-Eriçal? É uma tentativa de golpe de Estado. Não é um golpe de Estado, é uma tentativa porque, de facto, entre o tentar e o conseguir atingir os resultados há uma distância considerável. Mas, na verdade, para nós não há dúvida de que há uma tentativa, porquanto tudo o que seja aceder ao poder, por vias que não sejam aos constitucionais ilegais, é golpe de Estado. E o que estamos a verificar é exatamente isso. Antá uma tentativa de autoproclamação, porque, como sabem, e toda a comunidade internacional tem disso consciência, não há resultados eleitorais na Guiné. O que se passou foi que o Supremo mandou fazer um apuramento nacional e, a partir do momento em que se manda fazer um apuramento nacional, significa que tudo o resto, tudo o que foi dito, tudo o que foi afirmado como resultado eleitoral, não existe. E de qual lado estão os militares? Bom, não nos compete a nós fazer uma apreciação do lado em que estão os militares ou não. Do nosso ponto de vista, os militares não devem estar em lado nenhum. Devem obedecer ao poder político constituído e, neste momento, o único poder constituído é representado pela Assembleia Nacional Popular e pelo Governo. O facto de terem estado presentes na cerimónia de tomada de posse do novo Primeiro-Ministro não é significativo para si? Não, evidentemente que é significativo. Agora, nós gostaremos de ver até onde é que, digamos, essa postura vai prosseguir, porque a audiência deve ao poder legalmente instituído, ao poder constituído nos termos da Constituição e da Lei. E esse poder, hoje, é representado inequivocamente pela Assembleia Nacional Popular, pelo Governo e, a partir de anteontem, dia 27, pelo Presidente da República Interino, que foi, como sabem, digamos que assumiu funções, não precisou de tomar posse, assumiu diretamente funções em caso de vacatura, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, no caso, o Engenheiro Cipriano Cassama. Sr. Doutor, que papel deve desempenhar a União Europeia e, em concreto, que papel deve desempenhar Portugal? Nós, como sabem, desde o início, o que pedimos é a verdade eleitoral. Nós não percebemos por que razão mais de dois meses ouvidos sobre as eleições presidenciais, um assunto que pode levar dois a três dias, 48 a 72 horas, continua por resolver. Nós só estamos a pedir que, digamos, seja dada a possibilidade de uma recontagem dos votos, porque temos argumentos mais do que suficientes para pedir a anulação das eleições. Mas nós não estamos a pedir a anulação das eleições. Nós estamos a pedir que se faça a recontagem, para que, na verdade, quem ganhou as eleições seja proclamado o Presidente da República da Guiné-Bissau. Porque temos razões fundamentais e bastantes para comprovar que, de facto, aquilo que foi anunciado não é verdadeiro. Mas é importante dizê-lo, se amanhã, depois de recontagem, for confirmado o atual candidato que se diz vencedor, se for confirmado, nós seremos os primeiros a reconhecer esse resultado. Assim como exigiremos que esse for proclamado vencedor, o nosso candidato, o candidato que nós representamos, que não haja dúvida nenhuma que não vamos ceder um milímetro para que ele assuma as suas responsabilidades e assuma a função da Presidente da República da Guiné-Bissau. E contanto, aquilo que nós pedimos é a verdade eleitoral. É tão simples quanto isso. Contam com a pressão da comunidade internacional para conseguirem essa recontagem? Nós contamos, naturalmente, em primeiro lugar, que o povo guineense, de facto, seja o primeiro interessado em saber qual é o resultado destas eleições, qual é a verdade destas eleições e se, porventura, alguém estiver a obstruir que essa verdade seja, de facto, conhecida, aí contamos com a comunidade internacional para nos dar esse apoio. Porque, naturalmente, como sabem, a comunidade internacional tem vindo a acompanhar o processo de transição democrática na Guiné-Bissau, temos, nomeadamente, a presença em Bissau da Ecomib, que representa, digamos, a CDAO, temos um acompanhamento permanente da CDAO que também tem uma representação em Bissau, da União Africana, das Nações Unidas, da Cplp. Portanto, nós contamos que estas entidades que estão em Bissau, que estão a assistir ao que se está a passar, nós estamos perante uma situação de praticamente sequestro das instituições, que estas entidades, de facto, assumam a sua responsabilidade, porque nós não podemos estar perante esta situação, ou seja, as pessoas que querem dirigir-se aos seus ministérios, querem dirigir-se aos tribunais e serem impedidos de entrar, isto não pode acontecer na Guiné-Bissau. Eu espero que quem esteja a acompanhar a situação, de facto, assuma a sua responsabilidade, porque foi nesse quadro que as Nações Unidas mandatou a CDAO e se a CDAO não estiver em condições de assumir essa responsabilidade, que diga. porque não está em condições, enfim, e nós procuraremos outras soluções para a situação na Guiné-Bissau. Agradeço-lhe os esclarecimentos aqui postados, doutor, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, obrigada, minha parceira.